Sabe aquele videozinho que roda aí pelos aplicativos da vida? Tava ruim, agora parece que piorou? Desse jeitinho, viu, Marcelo e Mariana? Já tava de tornozeleira, já tinha recebido voz de prisão duas vezes e recebeu a terceira. O Tenente Gustavo vai explicar pra gente essa história que chega a ser confusa. Como é que pode, Tenente? Bom dia, uma pessoa que tá de tornozeleira, recebe uma voz de prisão, ela que tá na delegacia e recebe de novo? Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Parece piada, mas não é. Esse indivíduo cometeu um crime na sexta-feira e não foi capturado na hora. No sábado, cometeu outro roubo. Uma equipe da Rotam fez a prisão, levou pra central de flagrantes, passou nas redes de comunicação da polícia a imagem desses dois indivíduos e um deles foi identificado como o autor do roubo de sexta-feira. Foi feito diligência junto à vítima e localizamos, inclusive, a camisa listrada que ele estava usando no dia e na hora do crime e foi dada nova voz de prisão. Então, até no domingo, até no sábado, ele tinha duas vozes de prisão. Aconteceu algo mais inusitado. No domingo, ele conseguiu fugir da casa do albergado, sendo necessário... Inclusive, houve disparos de arma de fogo por parte dos agentes que tentaram recapturá-lo, mas não conseguiram e foi necessário uma equipe da polícia militar pra fazer a terceira prisão em um só final de semana. Já pensou, Marcelo? Agora, pergunta quantos anos tem essa criatura, Marcelo? Ah? 21. Já tem mais de 11 passagens já, Marcelo. Meu Deus, já aprontando todas aí, com várias passagens pela polícia e os caras não gostam só de receber uma voz de prisão, não, né? Tem que ter mais de uma. É, dá tanto trabalho que tem que ser preso duas vezes, é pra acabar mesmo. Onde que ele tá agora, hein, ô tenente? Como é que fica a situação dele? Novamente, ele foi encaminhado pra central de flagrantes e está, é pra estar agora, na casa do albergado. É pra estar, né? Tem que estar lá, né? Ficar quieto aí. Para de prontar, não é não, Marcelo? Deixa ele quieto lá, deixa ele preso, né? Sossega. Pro bem da sociedade, pro bem de todos nós. Mas, infelizmente, o nosso código penal, as nossas leis não são tão rígidas assim pra quem comete crimes. Beneficiando criminosos, né? Como se o cara já tem várias passagens pela polícia, ele tá nas ruas, certamente contratou com um advogado ali em uma determinada época e, enfim, conseguiu uma brecha pra poder voltar pra rua.